Fala pessoal, sabadão, dia antes do último jogo do Inter na temporada e naturalmente nós da imprensa, assim como a torcida, já estamos tratando sobre 2023. Afinal, sempre final de ano, aquela janela onde jogadores saem e outros chegam. E muito tem se falado sobre Tyson, afinal, qual será o futuro de Tyson na próxima temporada? O jogador que tem contrato com o Inter somente até abril do próximo ano. Então, trago algumas informações rápidas, mas extremamente importantes sobre a situação de Tyson para a próxima temporada. Apurei muita coisa para trazer nesse vídeo aqui para vocês. Mas antes, deixa eu fazer um convite para vocês. Se vocês querem aproveitar a última rodada do Brasileirão para tentar fazer aquele dinheirinho extra, se divertir, colocar um pouquinho mais de emoção nesse campeonato que já está decidido, entra lá em kto.com, cria tua conta usando o cupom de bônus LENON. L-E-N-N-O-N. Meu nome, tu usando esse cupom, criando tua conta, tu garante 20% de bônus no teu primeiro depósito. 20% extra no teu primeiro depósito até 100 reais. Mas não te esquece, tem que usar o código LENON na hora do cadastro e boas apostas. Bom, vamos lá então. Tyson, que chegou ao Inter, como vocês sabem, com status de ídolo pela identificação, pelo tempo de espera que o torcedor teve, diversas temporadas com especulações, ele acabava renovando com o Shakhtar. Chegou com toda a pompa e toda a moral com a torcida do Internacional. Inclusive, sob a bênção de D'Alessandro. Quem não lembra daquele vídeo, logo que o Tyson chegou, dele abraçando o D'Alessandro e tudo mais? Pois bem, Tyson que fez algumas boas partidas, logo que chegou, acabou sofrendo com lesões, acabou sofrendo com problemas particulares neste ano de 2022, acabou infelizmente perdendo seu irmão, perdendo seu pai. E como eu já disse aqui mais de uma vez pra vocês, ele, além de jogador de futebol, muito além do que atleta, ele é um ser humano. E é natural que perdas deste tamanho o afetem e afetem sim também seu desempenho profissional. Então é justificável. Mas fato também é que Tyson perdeu o espaço no Internacional. Hoje ele não é mais titular. E se falássemos há mais de um ano atrás que em 2022 o Tyson seria reserva no Internacional, provavelmente a gente daria risada. Mas é a situação atual. E como falei pra vocês, o contrato do jogador vai até abril do próximo ano. Próximo ano que será muito importante pro Inter, marcando o retorno à Copa Libertadores da América. Então vamos lá, algumas informações sobre a situação de Tyson pra próxima temporada. A primeira delas, a diretoria do Internacional não procurou o staff do jogador até agora pra discutir renovação de contrato. A diretoria do Inter não procurou a equipe responsável pela carreira do jogador pra discutir o ano de 2023. Nós estamos no dia 12 de novembro de 2022. Neste domingo o Inter fará a última partida da temporada. Lembrando, o Internacional se representa depois no dia 14 de dezembro. Ou seja, ainda neste ano. Mesmo assim, Tyson e sua equipe não foram procurados até o momento pra discutir renovação de contrato. Este é o primeiro ponto a se falar. Também muito tem se falado de propostas por Tyson. Inclusive que ele teria a proposta do Cruzeiro. Não há nenhuma proposta ao Internacional e ao Atleta. Neste momento não há proposta. Houve sim sondagem. Mas como eu vi falando pra vocês aqui, sondagem é diferente proposta. Proposta oficial, sondagem é aquela ligação, aquele contato querendo saber qual a situação do jogador. se pretende seguir no clube ou sair na próxima temporada. Houve sim sondagem, mas não tem proposta. E agora, o ponto mais importante. Embora Tyson tenha identificação com o Internacional, embora Tyson já tenha manifestado mais de uma vez que pretendia seguir pelo menos até o final de seu contrato, pretendia cumprir o contrato até o fim, embora Tyson seja torcedor, e aqui ninguém duvida que ele ame o clube, Tyson não quer mais ficar no Internacional. É isso mesmo. Tyson confidenciou para algumas pessoas próximas, e inclusive para algumas pessoas do clube, que não está feliz. E está se sentindo desprestigiado no Internacional. E não desprestigiado pelo fato de estar na reserva, pois Tyson entende que teve um ano conturbado devido a todos os problemas pessoais que teve e que acabaram afetando seu rendimento em campo. Mas Tyson está se sentindo desprestigiado pelo fato da diretoria do Internacional não ter falado com ele até o momento para uma renovação de contrato. Lembrando, a diretoria do Inter anunciou ontem a renovação de Gabriel Mercado. A diretoria do Internacional já está encaminhando a compra de Wanderson. A diretoria do Internacional está negociando a permanência, a compra de Vitão, por mais difícil que seja. A diretoria do Internacional já está encaminhando, já está praticamente encaminhada. Devemos ter anúncio na próxima semana, ou nas próximas semanas, da renovação de Moledo. Ou seja, a diretoria do Inter tem se movimentado por renovações e até agora não procurou Tyson. O jogador está chateado, o jogador está infeliz, o jogador está se sentindo desprestigiado e já afirmou para pessoas próximas que não ficará no Internacional na próxima temporada. Ou seja, neste momento, não há interesse por parte da diretoria do Inter em renovar o contrato de Tyson, afinal, o staff do jogador não foi sequer procurado, não foi sequer contatado para renovar o contrato do atleta, pelo menos até o momento. E também há este outro lado de Tyson, o jogador não pretende mais seguir no Internacional. Então sim, neste domingo, muito provavelmente veremos o último jogo de Tyson com a camisa do Internacional. Eu, particularmente, gostaria muito de ver o Tyson em 2023 no Inter. Acredito que tem sim qualidade, teve um ano atípico, teve um ano, infelizmente, com muitos problemas fora de campo, problemas familiares que acabaram afetando seu desempenho, mas acredito que ele tem uma grande qualidade, uma grande identificação com o clube e que sim, a diretoria do Internacional já deveria ter procurado o Tyson para evitar este tipo de situação, para evitar este tipo de chateação. Comenta aqui embaixo, usa o campo dos comentários, tu gostaria que Tyson seguisse no Inter em 2023? Ou tu acha que o atleta tem que seguir sua carreira em outro clube? Comenta aqui, vamos trocar essa ideia e te convido, se tu não é inscrito ainda no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações. Um grande abraço, saudações coloradas, um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, tchau!